Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. A pedidos eu vim mostrar pra vocês os perfumes que o meu filho tem, que o Thiago tem, né? Eu espero que vocês gostem, tá bom? E me deixa aí alguma diquinha de perfume gostoso para criança nos seus 5 anos, tá bom? Eu vou aproveitar que eu vou dar uma limpada aqui, vou tirar alguns produtos que ele não usa mais e vou... Daí eu aproveito e mostro pra vocês, tá bom? Eu vou começar com um perfume aqui que ele ganhou nos 6 meses de idade, gente. Nos 6 meses ele ganhou esse perfume. E até hoje eu guardo e uso a conta gota porque eu quero que... Quando ele for casar, eu quero que ele use esse perfume. Eu espero que ele esteja bem conservado. Eu guardo ele dentro, enrolado em papéis de seda, né? E dentro de uma caixa super escura, né? Mas eu tirei pra mostrar pra vocês, né? Que é esse perfume aqui, ó. Aos 6 meses de idade, meu filho ganhou esse perfume do pai dele, né? É o Bleu de Chanel. Acreditem, gente. Eu tenho até uma foto ele recebendo esse perfume, né? Quero ainda abrir com a boca. 6 meses de idade. Tudo que via, colocava na boca. Então, esse aqui é o Bleu de Chanel. Olha só. Só tem isso aqui. E eu tento economizar o mais possível, né? Mas tem uma vez ou outra que o pai... Que ele quer usar o perfume do pai e o pai diz... Ai, mas você tem o seu. Aí ele me abusa o juízo, né? Perde demais o perfume. Aí, às vezes, eu tenho que dar, né? Então, esse aqui é o Ed Toilette. E tem mais duas... Ah, frasquinho, né? Que é perfume de bolsa. Tem esse... E tem esse outro aqui. É um menino muito chique, arretado. Porque se estivesse no interior, do nordeste, lá no Brasil, coitado. Né? A realidade seria a outra. Mas, enfim, o pai presenteou, né? Então, ele tem esse daqui, que eu guardo a sete chaves. Eu gosto demais desse cheiro, gente. É o Bleu de Chanel. Né? Então, esse aqui vai voltar pro esconderijo. E deixo aqui os perfumes que ele usa no dia a dia, né? Que é o Petite d'Avon. Gosto demais desse perfume. Usa eu e ele, né? É o Petite d'Avon. Se acabar, eu compro novamente, sim. Eu vou tirar porque eu vou limpar tudo isso aqui, né? E eu vou separar algumas coisas que ele não usa mais. Aí eu tenho esse frasquinho aqui, que na verdade é esse aqui, ó. É o Lavanda da Johnson's, né? É um cheiro muito, muito gostoso, gente. Porque se eu vou deixar ele assim, o menino estraga. Então, como para nós, né? Isso aqui é brasileiro, né? Mas para nós é perfume internacional, né, gente? Eu vou encontrar no Brasil mesmo. Mas é um cheiro maravilhoso, né? Maravilhoso mesmo. Perdi as contas de quantos frascos ele já usou desse daqui. Maravilhoso. Outro perfume que ele usa é esse Neo da Avon Evolúcio. Eu também uso, mas não com muita frequência. É um cheiro bem gostoso. Minha sobrinha, a mais velha, né? A sobrinha número um. Ela usa bastante esse perfume, Lívia. Um beijo, minha sobrinha linda. E eu gosto de borrifar assim no pulso e tá cheirando, né? E ele usa, sim, esse perfume, sim, para ir para a escola. Ele gosta. Outro perfume que meu filho usa e já tá na metade é esse aqui do clube dele, favoreito, Feia Norte. Né? Da Holanda, de Rotterdam. Gente, ele é apaixonado por esse clube. Eu acredito que 80% dos holandeses são Ajax, né? Ajax, Ajax. Aqui é pronunciado Ajax. E ele gosta muito desse time aqui, Feia Norte. Rotterdam. E os amigos do meu esposo, né? Tiram o maior sarro com eles. Dizem, não, que Ajax é o melhor, Ajax é o melhor. E ele não bate o pé e diz que o clube favorito é Feia Norte. É incrível. Aí aqui eu tenho uma bolinha que eu trouxe do Brasil, né? Eu acredito que seja Neymar, não sei. Vou dar uma limpada. Aqui é o alfazema, ceiva do campo, né? É uma delícia, uma delícia. Conheço pela cor do líquido e eu uso, né? Também. Às vezes ele fica aqui, às vezes ele fica nas minhas coisas. Mas enfim, usa eu e usa ele. Esse daqui é o Pret Blue, né? Ele usa com muita frequência esse já. Pra vocês terem uma ideia, eu trouxe o grande e já se foi. E só tem esse pequeno agora de 150ml. Ele usa mais esse aqui, né? No dia a dia usa pra dormir. É um cheiro muito gostoso mesmo. Muito gostoso. Aí tem esse daqui que ele ganhou de uma escrita linda, né? Uma amiga, que é o Giovanna Baby. E eu coloco ele nesse frasquinho aqui, ó. Giovanna Baby. O que falar desse perfume, né? É muito gostosinho, muito gostosinho mesmo. Aí o que é que eu tenho também? Tem esse daqui da Natura, Mamãe Bebê. Olha só que delícia, gente. Que delicinha, né? Esse aqui foi o primeiro, o primeiro que ele usou quando era bebezinho. Até hoje eu tenho, ó. E tem esse daqui também, né? Uma delícia. Bem gostoso mesmo. Mamãe Bebê. Da Natura. Aqui eu tenho um que é chamado de cheirinho de bebê. Eu acredito que muitas cidades do Brasil têm esse perfume, né? Uma colônia infantil. Tem azul e tem a rosa. E é uma delícia, é uma delícia mesmo. Mas, infelizmente, eu não tenho mais o frasco, né? E tenho esse restinho aqui. Eu gosto bastante. Sempre quando eu vou para o Brasil, eu trago. Tem esse daqui da Nantia, né? Que é um desenho animado daqui. E tem só um restinho de nada. E, pra falar a verdade, eu borrifando nem sai mais nada, né? Mas, enfim, tem esse daqui. Vou dar uma limpada. Eu vou colocar para decorar mesmo. Aí tem alguns produtinhos que ele nem usa mais, ó. Esse creme de assadura eu vou tirar, que ele não usa, né? Vou tirar... Tenho que procurar um frasquinho para colocar esse... Baby Smell também, que ele usa muito. Mas ele tem a maior frescura. Dizendo que isso aqui é rosa, é perfume para menina. Mas o cheiro é uma delícia, gente. É uma delícia. Criança tem disso, né? Meninos e meninas. Mas eu tento educar que... Esse negócio de cor tem que ser usado os dois. Não tem... Pra que essa frescurinha, não? Então, é isso, ó. Baby Smell. Da Avon. E tem esse daqui, que foi minha irmã que mandou da Itália, né? Que é esse daqui da... Ah, Spider-Man. Superman, né? Homem-Aranha. Homem-Aranha. E... Ele não... Na verdade, ele não gosta muito do cheirinho, não, viu? Ele vai mais pelo esse da Avon. Da Johnson. Ele gosta também bastante, né? E ali tem alguns creminhos que eu não vou... Vou tirar alguns, né? Que ele não usa mais. Esse daqui eu deixo sempre perto, porque é sempre na correria, né? Que é o... O Betadino, que é esse aqui, gente. Português. Violeta não, né? Assim, se cortou ou arranhou, aí coloca em cima do... Né? Do ferimento. Como é o nome disso? Enfim. Isso daqui é um... É como se fosse um Vic. Mas é para a criança, né? Isso também é um... É o mesmo desse. Só que esse daqui é em líquido. Esse daqui é em creme. Metiolate? Não sei. Enfim, né? Vocês me entenderam. Esse daqui sempre eu deixo... Assim, à vista, né? Para mim. Porque na hora da emergência... Sempre é bom, né? E na hora da urgência, emergência, assim, a gente nunca encontra, né? Esse daqui eu vou tirar, que ele não usa mais. É um creme de assadura. Já tá no finalzinho já. E ele não é muito branquiçado, então dá para mim usar nos meus calcanhar, né? Eu gosto de usar creme de para-baby, né? Assim, que seja bem hidratante mesmo nos pés. Hidrata bastante mesmo. Meus pés são muito ressecados. Muitos. Muito, muito, muito mesmo. Tenho esse daqui, que é também um creme de assadura. E ele também não é embranquiçado, então ele dá para mim usar no calcanhar, no joelho, no cotovelo. Até para creme de mão dá para usar, porque ele hidrata bastante, né? Então, para não jogar no lixo, eu vou usar. Vou tirar para o meu uso, né? Aí aqui eu tenho um gel de cabelo. Já tá no finalzinho. Usa todos os dias para ir para a escola. Nesse potinho aqui, né? Aqui tem um creme hidratação. É um creme hidratante. Eu vou colocar para ele usar. Vai continuar, né? E aqui tem algumas bugigangas, né? Assim, que eu sempre coloco quando eu... Vou encontrando no meio do caminho, eu coloco aqui. Aqui tem uma mini, que ele fez o favor de arrancar da minha agenda. Aqui tem a hipoglose, né? Sempre eu trago do Brasil hipoglose, que aqui não vende. Tenho também aqui a Bepatem, que é a Bepatol daqui. Só que essa daqui é em creme. E eu gosto de usar até na área dos olhos, viu? Porque o meu cicatricúrio acabou, né? Então, às vezes eu uso essa daqui também. Aqui tem algumas canetas, que ele faz o favor de tirar da minha bolsa, né? E eu acho no meio do caminho. Aqui tem a escovinha de véi dele. Ele ama essa escova, gente. Ele só penteia o cabelo com essa escova. Vou até dar uma lavada nela. Mas essa escova aqui tem que estar sempre aqui. Porque se ele perder, é aquele choro que ele faz, né? Aquele drama. Tem band-aids. Cartão da piscina dele. Tem lixa de unha, que ele nem usa mais, ó. Quando era bebezinho, gente. O cortador de unha também, que eu guardo com o maior carinho. Olha só que coisa fofa. Eu vou guardar. Né? E alguns chips, ó. Chip da Oi aqui, ó. Eu acho que nem pega mais. Um chip da Oi. E um mini chip. Microchip, né? Tava perdido agora que eu encontrei. Enfim, né? Esses contonetes, né? Que eu uso para ele. Vem do individual, ó. E vem todo eslacradinho. Então, eu sempre coloco aqui. Porque eu uso junto com o metiolato. Na hora de urgência, sempre é bom. Então, eu vou dar uma limpada aqui. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Esses são os perfumes do meu baby. Como sempre, ele está com a voz de fundo, né? Me perdoem. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau. 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 Tchau.